Gostou do meu lupinho? Lupinho, mamãe, confortada. Comportada não, né? Mamãe gata. Meu útero tá coçando logo. É isso? Eu vou até tomar um chá aqui que eu fico nervosa. É isso. O meu também tava coçando há anos. Essa hora chegou. Me conta como você tá dando conta dessa vida agitada. Cara, é difícil, é babado. O início da gravidez é muito difícil. Muito enjoo, muito sono. E eu sou uma pessoa muito agitada, que faço várias coisas ao mesmo tempo. E a gravidez veio pra me desacelerar. Tô agora fazendo uma coisa de gato. Olha o coco! Olha o coco! É. O quê? O quê? Olha o coco! Coco? Água de coco! Olha! Hoje a gente vai te limar, tá? Ai, eu quero todos os meus. Se quiser distribuir depois os cocos pra plateia, pode distribuir também. Meu Deus, que amor! Gente, água de coco é muito bom. Eu quero um também, moço. Gente, a nossa gravidinha não vai ficar apenas um pouco. Eu vou embora, mas obrigada, amor. A surpresa não para só por aí, não. Cadê o baldinho da alegria, gente? Olha o coco pra você. Um baldinho, amiga. Se você precisar... E está, está ótimo. Obrigada. Aí eu decoradinho, todo pra você. Olha o coco! Obrigada! Olha o coco! Olha o coco! Fava frio! Uuuuh! Três copos! Três copos! Três copos! Três copos! É três copos por dez na sua mão agora aí, freguesa! Então, na sua adolescência, você fez aula de inglês, de canto, teatro. Como você tinha tanto pique pra isso? Então, eu sempre fui uma criança muito agitada, muito curiosa. Então, desde sempre, eu falava pra minha mãe que eu queria fazer atividades. Então, eu estudava de manhã. À tarde, eu fazia um de aula de dança, outro de teatro, outro de inglês. E, à noite, eu fazia um outro curso intensivo, que foi mais pra frente na adolescência, pra fazer preparação pra vestibular, sabe? Aí, eu tinha aula de tudo duplicada. Então, eu saía cedo e só voltava à noite. Ficava o dia inteiro na rua. E como que você teve acesso a tudo isso? Todos os cursos que eu fiz eram cursos que tinham apoio do governo. Então, eram todos de graça. O que você tem a dizer sobre essa importância dos projetos que tem dentro de comunidade, que é aberto pras pessoas de pouco acesso, né? Sim. Eu acho fundamental, assim. Na verdade, minha mãe sempre focou muito na importância da educação. Ela não deixava eu sair pra baile. Eu adorava, ela não deixava. Então, a importância desses cursos gratuitos é, de fato, levar um outro olhar, né? Porque, às vezes, a gente que tá só ali naquele lugar, não tem tantas outras referências. Então, você conhecer outras pessoas, outros lugares, outros cursos... Eu lembro que quando eu fiz minha primeira aula de teatro, eu falei, caraca, eu posso brincar de ser outras pessoas. Agora, pergunta quem quer calar, porque eu sou fã e eu nunca vou ver ela como qualquer outra personagem, a não ser Carminha. Carminha. A Adriana, pra mim, também, é uma das maiores atrizes do país. Ela é muito foda. Muito foda. E muito generosa, assim, em cena. Eu lembro que uma vez ela chegou pro diretor e falou, ai, Zé, eu não sei fazer essa cena. Quando ela falou isso, eu falei, caralho, se a Adriana Esteves tá me dizendo que não sabe fazer uma cena, quem sou eu, amor? Foi o seu terceiro trabalho de indicação ao Emmy e quem te falou foi ela, né? Foi, foi a Adri que me contou, eu não sabia. Ela me mandou mensagem no... Eu fico imaginando a Jojo, do jeito que ela é fã da Adriana. Eu acho que ela abriria mão do Emmy pra poder receber um áudio na ligação da Adriana. Com certeza. O dia que você conheceu de pertinho a Adriana Esteves e não reconheceu ela de cara. Como assim? Como você conseguiu fazer isso? Não, eu vou te contar. Eu tava no dia lá do Dança, eu fiquei falando que eu queria Avenida Brasil 2. E aí eu falei, ai, porque quando eu bati de frente com a Carminha, não vai conversar, não sei o que. Carminha acabou de sair daqui. Eu falei, aonde? E saí procurando ela igual uma doida. Eu falei, não, você é Adriana Esteves? Ela falou, eu sou, Jojo. Ela tava de mágica, aquela coisa toda eu não reconheci. Foi maravilhoso. E agora, você vai ter que me dar um spoiler. Ah, spoiler do quê? Porque me contaram aqui no ponto. Você já teve dois discos que já foi muito sucesso e agora tá vindo o terceiro. Meu Deus. Macubeira 3. Macubeira 3. Tá recebendo da onde essas informações? Das meninas, pode passar escondido pro povo, mas não esconde pro vento. Ai! Quem tá aí? Quem tá aí? Eu sou filha de... Eu sou sobrinha de mãe de santo, tá meu amor? Vem meu pai, vem minha mãe, vem todo mundo. É oração da minha avó, tomo banho de pipoca da minha tia. Eu tô aí, meu bem. O que eu quero é ser protegida. Tá maravilhosa. É isso aí. Você é espírita, né? Eu sou do candomblé. Minha tia também é candomblé. E eu sou evangélica. E isso não interfere em nada, gente. A minha família é uma família que é um mix de religiosidade. E eu fico muito feliz que tá todo mundo junto. Ninguém fica apontando ninguém, ninguém fica condenando ninguém. Porque cada um sabe da sua escolha. É isso aí. Conta desse terceiro álbum, que o meu vai sair agora. Vamos fazer uma junto. Vamos, vamos. Ó, eu tô vendo, hein? Eu não sei falar o nome. Porque você sabe que é um negócio de inglês. Eu não desenrolo. The Masked Singer Brasil. Amiga, eu tenho a língua presa. É um negócio. É um babado. Você fez a Gato Espelhada. A Gato Espelhada. A misteriosa Gato Espelhada. Eu falei, gente, quem é? Falei, quem é essa pessoa que eu adivinhei? Cara, foi uma experiência muito legal, Jojo. Primeiro porque assim, muita gente não sabe que eu canto. E eu pude mostrar um pouco de um outro repertório que eu gosto também, que é de música internacional, das divas, música pop. E você, Jojo? Se você entrasse no The Masked, qual seria a sua fantasia? Ah, eu acho que eu ia querer entrar de cavalona, de égua. Toma. Tô cavalona. Eu gosto das coisas que são impactantes, que marcam a nossa vida. E eu já fiquei sabendo que você e Dan eram melhores amigos. Tá ficando sabendo de muita coisa, né? É. Essa entidade tá contando. O vento conta, tá? Cara, então, eu e Dan, a gente era melhores amigos. É muito louco isso, né? A gente se conheceu fazendo malhação. Mas que foi isso? Então, isso é uma coisa que todo mundo... Um nado assusto. Eu morro de medo de mandar nude. Sabia que eu nunca mandei um? Morro de medo de ser hackeada, pegarem... Tem uma técnica, tem uma técnica. Agora é só mulher casada. Tipo assim... Ah, eu mandei nude pra três pessoas, um exemplo. Assim, ah, tirei de calcinha com bumbum. Só que eu ia lá no Facetune e trocava a cor da calcinha. Caraca! Então, pra um ia rosa, pra outro ia roxo... Jordana, Jordana! Se controla, Jordana! Olha o maridão aí! Não, cano, peraí. Que isso, produção? Bota de novo. Eu não tô sabendo disso. Jordana, Jordana! Se controla, Jordana!